Transcrição e Legendas Pedro Negri Não caminhou muito a história no 6 Era meio que um episódio de passagem E realmente, as coisas do 6 Se resolveram no 7 Então aqui está o vídeo combo Dos episódios 6 e 7 Boa! Cara, eu queria agradecer muito aos feedbacks Que a gente está recebendo lá no Instagram No grupo de Cursed lá no Telegram O link está aqui na descrição, entra lá no grupo Já tem uma galerinha lá que é super fã De Cursed, que está curtindo a série Que está maratonando com a gente Se você não marcou a gente ainda Nem no Twitter e nem no Instagram Marque a gente, o template para você marcar Está no grupo do Telegram E está nos nossos Stories também E nós estamos amando a série Estamos mesmo Está muito legal, está muito divertido, cara Pois é, e eu queria reiterar Uma coisa que a gente falou lá no começo E que eu já vi repercutindo Nas redes sociais do dia de hoje Que é sobre o foco da série E qual público ela está conversando É muito importante a gente lembrar Que as crônicas arturianas As lendas arturianas Elas não são baseadas em acontecimentos reais Elas são uma grande ficção realmente E não é porque um autor ou outro Escreveu um ponto de vista Colocando alguns personagens Numa determinada hierarquia Genealógica, geneológica Sei lá como é que fala Geneticista Geneticista, não é isso Mas enfim Colocando lá uma genealogia É isso que eu quero Boa Caramba Que o negócio tem que seguir, sabe Se você quiser contar as coisas de outro jeito Tu vai contar de outro jeito Lembra lenda Lenda não aconteceu Ela é baseada em coisas Sussurros da natureza Então eu acho que se você não curtiu Cursed Se você não gostou da narrativa Se você não gostou da história Está tudo bem também Enquanto tiver gente que gosta As séries continuam ou não A gente está aqui para curtir E eu queria fazer um exercício Para todo mundo pensar Qual série E aí eu sei que existe Óbvio E eu sei algumas Mas qual série Realmente conquistou Um fandom gigantesco E uma aprovação gigantesca Na primeira temporada Cara É muito raro isso acontecer Então a gente também precisa Botar a mão na consciência E entender que um projeto É um projeto Não é do início, meio e fim A não ser que seja minissérie Aí tudo bem Tem que te agradar Numa temporada mesmo Caso contrário Vamos dar tempo ao tempo Bora lá Como disse a própria Nimo E não é mesmo Vamos começar falando Sobre esse trio do sucesso Que está protagonizando A parte aventureira Nesse arco do sexto e do sétimo episódio Então E é aquela parada Eu achei bem legal Assim Que é um trio de mulheres Isso Poderosas aventureiras Sim E sem a dependência direta De ter um cara Para proteger ali Inclusive a Nimo E recusou Essa ajuda Quando o arqueiro Lá E o Arthur Ficaram discutindo Sobre quem a acompanharia Ela falou Não quero vocês não Chato Mas é o núcleo chato Chato de vocês E fica competindo Vai me fazer escolher E estou sem esse tempo Eu estou no rolê da magia Aqui Não dá para eu ficar escolhendo Machinho agora não Pelo amor de Deus Eu vou ali Para as meninas Que estão só me apoiando mesmo Obrigada de nada Deu ruim no meio do caminho Talvez tenha dado Claro Mas a gente está aqui Para ver Para dar ruim mesmo Para dar ruim mesmo Enfim Animo E ela vai ao encontro De Merlin Finalmente Panda achava que isso Ia acontecer Via pensamento Via Como se fala Sonhos Você achava que ele ia treinar Ela por sonhos Mas ela está treinando Aí Treinou muito Mas realmente está treinando Ela um pouquinho Mas treinou Foi um pouquinho É um pouquinho Que gerou uma coluna de fogo Em algum momento Então não qualquer treinamento Empoderou Foi um pouquinho Que empoderou a menina Niu Mas o que eu queria dizer Antes da gente falar Sobre o encontro deles É que ela largou as meninas Por horas Debaixo de chuva Debaixo de vento Lá na floresta Elas que lutem né Então mas eu acho Lembra que tem algumas séries Tipo Dark Que as pessoas saem na chuva E tanto faz E tanto faz Não tem um problema É brasileiro que tem problema Tipo a chuva É a gente se importa né É o rolê do banho Que incomoda a gente Inclusive teve um comentário Muito bom Lá nos primeiros vídeos Eu comentei que as roupinhas Estavam muito limpas E coloridas né Aí teve uma menina Que falou Que decidiram dar banho Nas personagens Que é uma coisa que a gente reclama sempre Que ninguém toma banho Quando tá se aventurando Nessa série as pessoas tomam banho Exatamente Então realmente Não vou nem reclamar Continuem limpinhos e maravilhosos Obrigada Mas aí ela encontra O Merlin E a gente descobre várias coisas Nessa conversa dos dois Que inclusive é muito gostosinha E ritmada de acompanhar Porque o Merlin É todo Como é que é Medical seduction né Ele fica tipo todo andando assim E ela vai andando também E a gente fica E ele confirma Que é pai dela né Ele confirmou Exato Panda tava na dúvida Eu tava Eu achei que ia ser O maior causão dele Ele confirmou E eles fizeram Algumas Algumas regressões ali Através dos sonhos Das pedrinhas assim Pra ela poder entender O que aconteceu de fato né A famosa meditação guiada né A meditação guiada E aí ele levou ela Pro momento em que ele conheceu A mãe da Nimue Como que eles se relacionaram Como que a espada Foi tirada dele Literalmente E é uma cena Bizarra Ela foi tirada dele E depois tirada dele Mas primeiro ela foi tirada Dele mesmo assim ó Então mas aí Dentro dele É uma cena que é pra enganar a gente Porque a gente sabe Que ele mostrou só o que ele quis pra ela Sim A única coisa que ela viu Ele não queria que ela visse É Então essa cena que ela viu Parece que a espada nasceu dele É mas Só que quando ele conversa com a viúva Eles falam né Que a espada foi forjada No fogo férico E não sei o que Muito provavelmente Ele roubou mesmo a parada É Pois é Ele se enfiou a espada Exatamente Mas é por isso Que naquela cena Em que a espada retorna E tudo mais Ele tem a queimadura Da espada no corpo dele É porque ela realmente Foi tirada dele E rola uma conexão bizarra E aí a gente tem a mãe dela aí Fazendo todos os trabalhos Eles tem um relacionamento Que dura cinco minutos E depois o negócio Dá uma desviada completamente E é muito engraçado Porque ela pede pra ele Pra fazer essas regressões O tempo todo né É Aí tem uma cena E falou Você não vai gostar de ver isso Aí ela fala Mas eu quero ver mesmo assim Ah então tá bom Então toma a gente Se pegando aqui Exatamente Imagina você fazer uma regressão Pra você ver o seu pai Não Ah eles nunca transaram Eu nasci do pó de purpurina Que eles tacaram no céu Aquela né Não a gente precisa normalizar Que nossos pais transam sim Para de graça Isso É Enfim Aí é muito doido Porque nesses micro momentos Como esse de agora Da flor e da árvore Das frutas e tudo mais Ela consegue avançar um pouquinho Na fé dela E ali tem uma troca legal assim Porque ele fala do tipo No que que você se concentrou Pra conseguir fazer isso Aí ela falou Nas pessoas que eu amo E tudo mais Eu pensei em uma pessoa Que eu amo Que eu amo Aí Ai Arturito Aí enfim Pensei em uma pessoa Que eu amo Aí ele O próprio Merlin falou Eu preciso lembrar dessas coisas Que a gente vê nesse episódio Que ele perdeu um pouco Da fé nele mesmo né Por conta da espada Então eu acho que é isso Eu acho que em algum momento A gente vai se surpreender com isso Da gente ver o Merlin Retomando seus poderes Através do aprendizado Que ele tem com a filha dele É eu também acho Que pode ser uma catarra Se ele te toca né Ele não perdeu Sempre esteve com ele Eu acho que faz muito sentido Porque ela é muito Determinada assim É meio que como 2020 Sabe A gente mandando nossos pais Ficarem em casa É mais ou menos assim Tipo Existe uma fé muito intensa Nos mais jovens E os mais velhos Falam assim Ai nem precisa tanto Sabe pra que isso Que esforço desnecessário Sai gastando energia Ih faz isso não Então é meio que Essa troca que acontece né Exato Nossa essa cobertura Dessa série Tá cheia de analogias De vida real né Mas é uma parada interessante Ela aprendeu a fazer Pegar uma árvore morta Isso E transformar uma árvore Com vida frutífera Correto O povo dela não tá com fome Tá sim Por que que ela não faz Campos de colheita Porque eu não sei Panda Mendes A gente quando tá jogando RPG Isso daí não gasta ponto de energia Não exige sacrifício As vezes tu faz a frutinha Ela não tem sabor E não alimenta É fake comidinha É fake de papelão Pode ser fake comidinha Entendeu Entendi Então a gente não sabe também Quais são as regras desse jogo aí É A gente só tá vendo E se surpreendendo com o rolê Num desses flashbacks roubados Que Hannah Baker decidiu fazer Não é Hannah Baker É Hannah Baker Não é Nimue Não Ela ainda não é Nimue pra mim É só no sétimo episódio Que ela vira a rainha dos fulanos Aí ela pode virar Nimue A rainha dos fulanos Enquanto ela só tá batendo cabeça Enquanto ela bate cabeça Ela é Hannah Baker Enquanto ela é nível 1 Hannah Baker Sem título Sem nome Sem título Sem nome Pra mim ainda Ela vê Num desses flashbacks aí Ela vê o Merlin Soldado bizarro Soldado arrancando cabeças É De mamães, papais e criancinhas Eles que lutem mesmo Então E é uma parada interessante Que a gente começa A ver nesse episódio E aí é comentado um pouco também No sétimo episódio Sim Sobre os romanos Uhum Existe aí um momento Que os soldados romanos Por causa das construções Que tinham Pela Inglaterra, né Dá pra ver que Houve um soldado de romanos Inclusive a muralha De Game of Thrones É baseada numa muralha romana Que era pra afastar Os escoceses Isso Então assim Os romanos invadiram A Britânia E aí eles Dominaram a Britânia Mataram um montão de gente Que era nativo Daquela ilha E aí do nada Do nada Eles desapareceram É isso E aí existe toda uma lenda De que os deuses antigos Expulsaram os romanos Falaram Sai da minha casa Inferno E aí a série Tá se apropriando Dessa lenda Pra dar corpo Pra exemplificar, né E tem dois exemplos Bem legais Assim Nesse episódio E no sétimo Que é Quer dizer Nesse episódio só Que é esse daí Que é Enfim Esses soldados Enfim Matando E realmente sumindo com eles E Aquela outra Aquele outro trecho Quando as meninas Estão naquele descampado Isso é no sétimo episódio Não é no sexto? Não é no sétimo É no sexto Porque elas fogem daí Aí acaba o episódio Ah é verdade Foge Isso Tô confundindo tudo Beijo Próxima imagem Uhul Esquilinho Com essa demoninha Não mas eu acho que Dá pra comentar Tipo Eles tem um Lugar descampado São dois exemplos, né Aí no descampado Também eles desaparecem Da noite pro dia Por magia Assim Então existe essa explicação E aí o que que acontece É assim Chegam os soldados do Uder E aí a Nimue fala Você me traiu Pai Eu vou embora E nunca mais quero te ver Gente assim Eu entendo super Sabe Eu gosto muito dessa narrativa Mas é muito doido Que é tipo um filme de terror Sabe Que a gente pensa assim Caraca Não entra na casa de novo Sabe Vai dar ruim A Nimue Ela percorreu a floresta Para encontrar o pai Aí os soldados Estão vindo Aí o pai fala Caraca Nimue Não fui eu que chamei Ela Não acredito em você Você me traiu Baseado em que? Tipo Baseado em fatos reais Não mas ele falou Não fui eu Acredita em mim Ela Eu achei que você A gente pudesse ter uma relação Você é tudo que sobrou pra mim Ele Mas a gente pode Aí ela Não E aí correu Sem saber correr de novo Ai que inferno Essa personagem Também Já me cansa Que um pouquinho Essa menina Que não acredita em ninguém Ora bolas Quem destruiu o coração de Nimue Que ela não acredita em ninguém Nessa cidade Ah Ela nunca teve apoio de ninguém Cidade não Vilarejo É verdade Mas uma parada interessante Que ela falou Que assim Se ela falou É o momento catarse dela Tipo Se ela tivesse dado Mais oportunidade pra mãe Ela não tivesse Tanto preconceito De que a mãe É uma pessoa 100% certinha Ela teria Tido experiências Diferentes Mas você concorda comigo Vamos repassar brevemente Nimue Do primeiro ao sétimo episódio Rapidinho Se ela tivesse realmente Confiado na mãe Ela não seria uma ótima Conjuradora? Seria Se ela tivesse confiado No menino Merlin agora Talvez ela não tivesse Conseguido lutar Contra os Pendragons Soldiers lá E tivesse salvado Melhor sua vida? Ah é Eu não sei Aí eu acho Que ela perderia a espada Não sei É um tipo de não sei Que a gente não sabe mesmo Sabe por que? Ela não pode atacar o Pendragon Não Não pode Mas tipo Com Merlin Ela teria mais chances Agora Porque ele sabe direcionar Porque ele sabe direcionar a magia dela De uma forma boa E ela é muito poderosa Ela já mostrou que é muito poderosa Nós vamos ver Se ela tivesse conversado com o Arthur Antes de sair pra pegação Conversado com o Arthur Conversado com o Menino Verde lá Se ela conversasse com as pessoas Querendo ouvir as pessoas Mas é porque ela não quer mesmo Não é que ela não queira Ela não tem experiência social É Ela foi abdicada É o melhor resumo de Nemo Ela não tem experiência social Bota uns pontinhos de experiência social Nessa menina que tá difícil É Então A sociedade sempre Abdicou ela Mas eu penso nessas pessoas Bem arianonas mesmo assim Que tá passando por um problema E alguém fala Vem aqui que eu te ajudo Ela já tá tacando fogo no lugar Ih Não quero nem conversar sobre isso não Já me cansou Talvez role um ascendente Vamos pra próxima imagem Então Aí acaba a parada da Nimue Enquanto isso Lá no acampamento Temos Esquilinho Temos Esquilinho E a menina Demônia Essa garota Como pode Taca fogo no mosteiro E fica aí desesperada Psicopatiando a vida dos outros Por um momento Eu achei que ela teria salvação Não tem cara dela Pandamente Essa menina não tem 30 segundos De salvação na série É porque Esquilinho é muito carismático Muito fofo ele Eu acho que ele pode converter Eu achei muito fofo Inclusive a conversa dele Com o menino verde lá Que ele fala assim Eu vou com você Pra poder pegar as comidinhas também Aí o cara fala Cadê seu pai? Ah meu pai morreu Aí ele Nossa que incrível Qual o seu sobrenome? Meu sobrenome é fulano Aí ele Ah então você agora é o homem da sua família? Sim! Ai Esquilinho Coisa má fofa Esquilinho Ele Eu pego uma lança O arco ou uma espada Ele tu pode pegar o que você quiser Mas tu vai pro salão das crianças Ora inferno Tu acha que eu vou ficar carregando criança Pro O outro aí que é adolescente Levou-lhe um negócio No meio da garanta Calma! Vai levar o negócio No meio da garanta Eles entraram numa vibe De ficar Você prefere ele ou prefere eu? Malhação 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 Boteu malhação Aí o menino com cabeça de texugo Morreu por causa disso Morreu por causa dessa palhaçada É Mas é interessante né Porque aqui a imagem é até maior É linda né É Tem esses caras maneiros Assim ó Esféricos alternativos É É a galera roots Esférica roots É eu gostei Eu gostei bastante Eu também gostei bastante Então aí eles vão lá Aí eles falam Ah estão acabando com as fazendas É Só sobrou uma É E é o único caminho Aí o Arthur ainda falou assim Mas gente Mas não é óbvio que é uma armadilha? Ah é Mas mesmo assim vamos lá Vamos juntar O mestre mandou Vamos juntar Seis Contra Uma possibilidade infinita De paladinos vermelhos Então podia ser só cinquenta e sete Que já estava ruim pra eles E aí a gente tenta Nossa mas não durou trinta segundos desse plano É Muito feio Muito ruim Aí o Gwen faz A cena foi linda O plano que é ruim É isso que eu quero dizer Eu peguei essa imagem aí Porque tá o Gwen Virando pro menino texugo E fala assim Se você quiser ficar com o Arthur Você E o Arthur tá com cara de mulher traída lá atrás Tipo Poxa Ninguém ficou comigo Nem a A Nemos não ficou A Nemos não ficou Ai gente Pode ser o homem traído também É Fica aí É verdade Fica com cara de traído É Isso aí Qualquer um pode estar ali na posição do menino Arthur Mas aí ele prefere ficar com o Arthur E aí errou feio Rude Porque se tivesse ido sobreviver Exato Ora bolas Próximo Panda Mendes Aí tem quem? O menino do chorão É O chorão Gente Esse moço do chorão Inclusive eu já tô vendo nos comentários Que a galera tá no rebuliço Na paixão pelo vilão Sério? Porque ele é gato Panda Mendes Ele vence do Arthur Ele vence do menino verde Ele vence de todo mundo Só não vence de Merlin Porque uma vez Skarsgård Sempre Skarsgård Agora que vence dos outros dois galanzotes aí Mas ele não tem uma cara de Skarsgård também? Não Tem Não Igualzinho o cara do Drew Blood É a vibes danesa Hum Essa vibes Um negócio Mas você acha que ele tem um sex appeal? Ele tem um sex appeal Nossa Quando ele tava no meio da fumaça A gente vai falar depois O olhar dele perdido Desesperado De eu estou sendo engolido Não sei por onde Foi incrível Incrível aquele olhar dele Parabéns pela atuação Parabéns Mas aí tem aquela parada Acaba o episódio Com ele atirando uma flecha no Arthur É isso E existe alguma possibilidade De ele ter acertado? Claro que não Porque assim Eu acho que foi um gancho A gente acaba aqui a história, né? Não acredite nesse cliffhanger É porque ele atirou a flecha Aí eu fiquei imaginando assim Será que alguém se assustou? Talvez Ai meu Deus O Arthur Vou assistir logo o próximo episódio Parabéns Eu me assustei mais com o Texugo Do que com o Arthur É o Texugo Com o Texugo Eu dei uns berros aqui Eu falei, que isso? Pra que isso? É Pra que matar menino Texugo? É Agora Arthur não Não me importa muito com o Arthur Bom, vamos pro sétimo episódio Eu não gosto do Arthur não, hein? Já vou pontuando aí Personagem péssimo Não gosto não Aí chega aquela Arthur me cansa Aquela parte dos campos romanos Que você falou, né? Entre as montanhas Incrível essa cena As meninas decidindo o caminho Pelos quais elas Acham engraçado Quando alguém tira da manga Um caminho assim Alternativo Estamos perdidos no meio da montanha Não, não, estamos Ali tem cavernas Que eu brinco desde a infância Que bom, não é mesmo? Eu acho fantástico Esses roteiros, cara Que coincidência, não é mesmo? Nossa Para bolas Só percebi agora No meio do caminho Que é uma caverna Que eu brinco desde criança Aí tá Aí elas entram na caverna Sim, maravilhosa Aí A Nimue Dá um pitch Tão absurdo É surreal É surreal Eu cansei da minha vida Desde o começo Que essa espada Me inferniza Sabe? Some daqui Taca a espada Sabe o que é isso? Ranço de Hannah Baker É o ranço de Hannah Baker É o rança Baker É o rança Baker Olha só Ela taca a espada Taca O caminho normal É ela aí, né? Não é óbvio? Ela que surtou Como não tacou a espada Tu desce esse buraco agora E vai catar O que tu tacou Aí a Morgana fala Não Deixa que eu vou, amiga Eu vou no teu lugar Amiga, não Tu não se sacrifica Pela menina estressada, não A menina estressada Que lute agora Pra ser Ah, sai Aí comeu a aranha Nossa, coisa horrível Aí deu ruim Pra tudo quanto é campo Não, mas ela encontra A namorada morta Gente Não encontra, né? Imagina, Cris Nossa Não tem condições Imagina que tu encontrou A namorada morta Como que você sobreviveu Não importa Mas o quê? Eu não paro pra te ouvir Amiga, tu sobreviveu E tu tá no buraco De uma aranha gigante bizarra Óbvio que importa É É óbvio que importa Não, mas não importa Nada mais importa Então, mas eu acho Que já é o plot Pro inimigo da próxima temporada Essa aranha gigante Essa aranha gigante, né? Porque é só um gostinho Que eles deram Ela é tipo o Sarlac É É tipo Não é Sarlac? Fala? Não sei Não sei o que você quer falar Tem o Sarlac É isso, é o Sarlac Então É ele mesmo O Panda Mendes Você tá falando de Star Wars Isso Aquela boca lá Que enganou Isso, isso, isso Ah, é isso mesmo Isso, isso, isso Isso, isso Vamos lá Vamos Volta a cara Volta a cara de Hannah Baker Estressada aleatória Assim, gente A caverna foi desenterrada Do quinto dos infernos Por Morgana Isso Aí tu entra Aí tem a lenda da aranha bizarra Desenhada na parede Isso Tu não segue Viagem Tu fala Prefiro voltar pelo caminho Bizarro lá de fora É Entendeu? Prefiro ser vista por seres humanos Do que por uma aranha bizarra Mas você concorda que essa caverna Não serviu pra nada? Nada Que eles entraram Surtar Surtou, tacou a espada A menina comeu a aranha E eles saíram No mesmo lugar que entrou Sim Eu imagino o roteiro Vocês entram na caverna Hannah Baker surta Morgana desce Come a aranha Volta Saiam da caverna Pronto, é pra isso Pra que que serviu essa caverna? Pra ela comer uma aranha Só pra isso Que vai ficar infernizando a gente agora Enquanto essa aranha existir Dentro dessa menina aí E aí Enquanto Hannah Baker Está ali E está dando pet E a outra Morgana Está comendo aranha Comendo aranha Ai sabe O monge chorão Chorão está Eita Ferro Que ele está com Literalmente sangue nos olhos Literalmente Ele está louco Essa é aquela cena Que você falou Que está mal feito Está mal feito A maquiagem dele Já soltou Isso daí foi preguiça Do continuismo É Mas é Enfim De longe até aqui Olha a cara desse monge Enteadíssimo Esse monge aqui Entediado Tipo não sei o que eu estou fazendo aqui Todo mundo entediado Aquele outro lá Já era para estar aposentado No rolê do Paladino E está aí trabalhando ainda Aposentado no rolê do Paladino Enfim Ele está aí querendo matar o Arturito E o Menino Verde Aí está Menino Verde Gente não gosto Não gosto da dupla Arturito E Menino Verde Não gosto deles Mas nem quando eles se deram a mão E falaram assim Ah vamos lutar junto É porque eles não fizeram nada Eles Tipo Fica nesse lugar aí Até a Hanna sair lá da caverna Que não serviu para nada Mas tem os diálogos Deles dois Que são muito bizarros Tipo assim O que que tem aqui Ah é onde colocamos suprimentos Não sei o que Bota um soldado E todos os reféns Todas as crianças E pessoas aqui no buraco Aí o Artur surta Tudo quer proteger as pessoas não Tipo Eu ia falar Ô roteiro Pausa aqui só um minuto Vamos conversar Artur É para as pessoas morrerem Ou é para salvar as pessoas Artur Não estou entendendo o teu lado Artur É isso Se eu fosse Menino Verde Aí Aí eles pegam o cara Que tomou uma flechada no chão O monchorão né Aí ele filma a faca Na Nele assim Fala assim Eu vou fazer cortar em pedacinhos Esse cara Até você descer Aí o cara está Ah Aí o Cavaleiro Verde Ele abre a porta E fala Eu vou salvar Não tem sentido isso também Mas tudo bem Eu vou salvar Aí quando ele Abra a porta Tá tudo Pou Flechada no amigo E aí ele fechou a porta E está tudo bem E está tudo Próximo Então Eu não aguento Eu não aguento essa trama Desses dois Eles são um alívio cômico Da série Eu tenho certeza O monge Lutai-me meu filho Esse povo não está ligado Na função da anima Aí o Cavaleiro Verde Olha pra ele e fala assim Cara eu não acredito que você está me falando isso É conversa A gente vai morrer Aí não Não Mas se viver Tu vai namorar minha namorada Arturito Arturito Não estou me conseguindo com você Arturito Aí o cara fala Não Que inferno Aí Arturito fala Ah então tá bom Então vamos lutar aqui agora Você é o primeiro cavaleiro da minha távola redonda É isso E aí eles correm para a batalha E é legal A batalha é legal Porque o Arturito luta bem Luta Ele tem uma ótima coreografia Eu quero Tem Ele é bom lutando assim Ele é bonito E eu quero ver ele lutando com a Excalibur É isso Porque a gente não teve experiência Então ele Naquele dia que ele movimentou aquele dia Que ele movimentou a Excalibur Eu já achei maneiro É Ele tem um bom movimento É porque pra gente é realmente aquele dia É porque foi outro dia Mas ele tem realmente um movimento bom de espada Tem Eu quero ver ele tipo Um mágico assim sabe É o rolê da Nimo E que estraga Arturito É Mas pode seguir em frente Aí eles vão Estão lutando Eles vão morrer A galera foge O negócio pega fogo E de repente tem uma das melhores cenas da série Exato Que é o turbilhão de fogo Que é Coluna de chamas Então a Paula Que tá fazendo a cobertura de Cursed Lá no nosso site Inclusive eu vou deixar o link aqui Que tem vários posts sensacionais de Cursed Já comparando as lendas Falando dos personagens Tem um monte de coisa Eu vou botar aqui na descrição Ela fez uma referência Uma referência que eu achei sensacional Que a partir do episódio 6 Parece que colocaram a Nimo E na máquina do Capitão América Que ela fica boladíssima O que? Pelas sete poderes da natureza E aí se tu pensar Que foi necessário uma galera Pra fazer isso com os romanos Há um tempo atrás Nimo é o que? Então é isso que eu ia falar Rainha dos Féricos Ela faz um Isso é uma magia de D&D Chamada coluna de chamas Só que ela não usou pra nada Ela só fez a fumaça mesmo Ela não soube fazer mais rápido que isso Aí a fumaça desceu E ela utilizou da história Dos romanos que ela aprendeu Isso é muito legal Porque eles Embasaram uma magia Exato E aí tipo Ela soltou a magia Os Soldados Paladinos vermelhos Isso Paladinos Os paladinos vermelhos Começaram a se matar Que nem os romanos fizeram no passado Isso foi sensacional E o monge chorão Ele ficou com cara de chorão Porque ele ficou no meio do rolê Falando O que tá acontecendo no Brasil? O que tá acontecendo? Aí ele olhava pra um lado Fumaça Olhava pro outro Fumaça E aí eu fiquei Ok Ele vai mostrar Qual é o grande super poder Maravilhoso dele Master Blaster Não Ele ficava tipo O que tá acontecendo? Ele gritou Ele berrou Eita Aí quando ele viu que perdeu Ele Não Tá bom Tu não acreditou Eu achei tão legal Mas eu achei que ele fosse fazer alguma coisa Ele só desacreditou do que tava acontecendo Não Mas aí você tem que pensar naquilo Como uma magia Cristiqueira A magia é a seguinte Vai descer essa fumaça bizarra Vai E você não vai ter distinção De quem é amigo e inimigo Existe uma ilusão A magia não atingiu ele Isso Porque senão ele teria entrado na batalha Ele desistiu a magia Por isso que ele dá aquele pé Isso É isso Porque ele não tinha muito o que fazer ali mesmo Então tá bom Bom Aí depois Salva todo mundo Salva todo mundo Volta pra lá Volta pro negócio do esférico Aí temos momentos do que? De Arturito Com o Nimoy de novo É mais uma vez Mais um beijinho Mais um beijinho Mas aí dessa vez Ele não tem ciúminho Porque o Gwen aparece O Cavaleiro Verde E fala assim Vamos ali no canto Pra ter um papo rapidinho Aí ele não liga muito não Aí O que que acontece O bizarro O machismo Como é que é estrutural Ele chama a Nimoy pra conversar Certo? Certo Aí ele olha pro Arthur Aí o Arthur faz assim Tipo pode Ah Ah Sabe Mas tudo bem É outra época Aquela né Passa pano É outra época Enfim fazer o que Nessa época tinha isso E aí a partir de agora Você pode chamar A menina Hanabek Que é de Nimoy Porque ela levanta a espada Da Xirra E fala Eu tenho a força Rainha dos Féricos Pela honra dos Féricos E é isso Vira rainha dos Féricos Agora sim Eu vi uma pessoa comentando Que num dos vídeos anteriores Que não gostou Da proporção da espada Para a menina Hanabek Eu já expliquei isso Em outro vídeo aqui Vou repetir Essa espada Não é feita Para alguém do tamanho dela Espadas são feitas Dependendo do seu porte Exato Elas são feitas Para as pessoas Especificamente Se essa espada Foi feita Para o Merlin Há séculos atrás O tamanho do Merlin Vocês já viram Perto dela Então assim Obviamente Ela vai ficar desconcertada E meio desconfigurada Com essa espada gigantesca aí Se ela já não corre bem sozinha Com essa espada Ela corre pior Mas a Cris implica Toda vez Toda vez que Menina Nemo Corre Não sabe correr Corre mal Corre rude Mas essa espada Realmente é desproporcional Para ela E é proposital Que seja Eu também acho Não é uma coisa Não é uma coisa que Ai meu Deus do céu Essa espada Não gente Excalibur Não vai ficar se adaptando Para cada pessoa Que tocar na Excalibur Ela vai falar Ai deixa eu me ajustar Aqui para você Não vai ser assim Que vai acontecer Então basicamente O episódio termina assim Ela sendo a rainha E aí eu separei Mais três imagens aqui Que a primeira Só para a gente dizer O que está acontecendo O peixinho está virando viking Maravilhosa Tem esse cara aí estranho Se copatiando Merlin Está se caçando Merlin agora Aliás adorei o jeito Que a menina trouxe o recado Para ele Me mandaram dizer Isso daqui Isso daqui Isso daqui Eu só estou dizendo Porque me mandaram dizer Isso E me mandaram dizer também Para tu fazer isso aqui Isso daqui Isso daqui Mas preste atenção Que eu só estou falando Porque me mandaram falar isso aqui Não vai me matar não Exatamente E ela muito preocupada Em dizer que não era nada Da cabeça dela aquilo Só mandaram ela dizer mesmo E é o cara E é legal Porque assim Foi construído O Merlin Roubou o cara O rei lá É O rei zumbi lá Isso isso E agora ele mandou Um assassino atrás do Merlin Mas ele é bom esse moço É E tu viu que tinha Alguém enterrado no negócio Isso Querendo ser o colinho Assim Por favor Por favor Quase isso Botou uma pedrinha É Achei ótimo Gosto de gente esquisita Assim E por último Por último Temos a cena Mais Nervosa Que dá um capim Dá uma pulseira Porque agora A gente vai ter que conviver Com isso É isso Ai sabe Ai a aranjinha Andando dentro do olho Cris Que nervoso É isso Vou lá ver o oitavo episódio Depois eu volto Cruz credo Mas aqui Eu tô olhando aqui ainda Poda Tirei Pronto Obrigada E tô olhando ali ainda Poda Mendes Ninguém tá vendo Mas eu tô Pronto Agora eu não tô também mais O que que acontece Eu acho Que a série tá caminhando De um jeito Só faltam agora Três episódios Né Oito, nove e dez Cara Eu acho que a gente Não vai chegar A nenhuma conclusão Nessa primeira temporada Eu acho que a gente Vai ter revelações E apresentações Do universo Como uma boa introdução Como uma boa temporada Prólogo Eu acho que é mais ou menos isso E já estou aí Torcendo Pra Netflix Lançar A notícia De que teremos Segunda temporada Porque três episódios Não dá tempo Das coisas acontecerem É porque o Melly Se uniu também Com os Vikings Agora Tu me respeita Tu respeita Minha história com séries Agora Eu vou deixar aqui Na descrição também O link De uma experiência Virtual Que a Netflix Lançou Que é bem legal Pelo que eu tô ouvindo falar A gente não viu ainda Porque estamos travados Aqui na série Mas é uma experiência Virtual de Cursed Parece que você pode Explorar esse mundo Eu acho que vai ser Tipo The Witcher Pode odiar Como você quiser Vai ter segunda temporada Basicamente é isso Boa Beijo Até daqui a pouco A gente volta Com mais vídeo Ah seria legal Se você já assistiu O 8 e o 9 O 10 Fala aí nos comentários Pra gente Pra gente já emendar O 8 e o 9 Ou falar só sobre o 8 Diz o que você acha No próximo vídeo Se dá pra emendar Ou se é melhor Separadinho Pode falar tanto aqui Nos comentários Quanto no grupo do Telegram Que tá aqui na descrição Isso Beijos Beijos E até a próxima Tchau 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 E aí